Como vocês estão vendo, não é de hoje que o Rodrigo Neves quer o apoio do Lula, e, mais do que isso, ele já apoiou a candidatura do Lula, explicitamente, no final do ano passado. Essa publicação que vocês estão vendo, por exemplo, é de novembro de 2011. Ontem, dia 4 de julho de 2022, ele apenas aprofundou e deixou ainda mais explícito que, quer apoiar o Lula, quando foi em um ato que pede Lula presidente e ele como governador. Sobre essas atitudes que, para o militante comum, como eu, parecem traições duras e claras, para os políticos profissionais são apenas coisas momentâneas. Por isso, eu não vou dar minha opinião. Prefiro que o próprio Ciro Gomes fale sobre o assunto. Eu quero saber se esses palanques duplos do PDT pelo Brasil, isso prejudica o senhor nessa caminhada de alguma forma? Bom, me permita que, por ética, eu não comente publicamente, na imprensa, declarações, atitudes ou interpretações de atitudes de companheiros de partido. Eu compreendo tudo isso com a minha alma, isso é da vida brasileira. A Federação Brasileira jamais conseguiu replicar aqueles entendimentos nacionais em todos os estados de forma coerente. Nunca aconteceu nenhuma eleição que fosse capaz de fazer isso. Nem quando a ditadura inventou vinculação de votos, nós inventamos na época, para nos insurgirmos contra essa coisa, o voto camarão. Que era a ideia de votar em branco para governador e senador, para poder votar em um deputado, em um prefeito que fosse da nossa simpatia. E isso está acontecendo de novo. Agora, veja, eu não sou o favorito. Então, tem algumas pessoas que fazem aposta como quem vai para o Jockey Club. Qual é o cavalo mais famoso? Quem é que vai ganhar aí? E esse é um equívoco, porque eu estou na luta para construir um projeto. E o trabalhismo é a força orgânica que tem história no Brasil. Sabe, o Getúlio Vargas, o João Goulart, o Leonel Brizola. Isso tudo tem uma linha histórica e é muito pesada a responsabilidade que eu tenho de carregar isso. E eu vou carregar, procurando ser o mais digno, o mais honrado, o mais fiel possível, adaptando naturalmente aos tempos digitais, aos tempos da economia do conhecimento, que eu estou muito treinado para compreender e propor um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. E se eu empolgar a nação brasileira, tudo isso vai ser uma lembrança desagradável de um momento em que as pessoas têm suas fraquezas. Agora, vamos falar de outro assunto que também está em todos os noticiários, que é a PEC do benefícios ou PEC do desespero. Como se ouviu a aprovação ontem da PEC 16, ou a PEC, como está sendo falado aí na imprensa, que foi praticamente apresentada por um ano de dia no Senado, onde autoriza o governo Bolsonaro a gastar 41 bilhões há pouco mais de três meses para as eleições. A situação do povo brasileiro hoje é a pior da história. Vocês estão aqui perto, o prefeito está manejando isso todo dia, e eu sou uma pessoa que vem da rua, a minha escola é a favela, mas eu sou obrigado a estudar os números, que eu estou me preparando para resolver isso. Nesse momento, irmão, nós colhemos a maior safra da história do Brasil. 38 milhões de toneladas, 33 milhões de pessoas passando por aqui sem ter o que comer, nada. 148 milhões não vão comer o que era necessário. Portanto, o salário mínimo brasileiro só perde para o da Venezuela, que é um país em caos institucional há mais de 20 anos. É um desastre completo. Então, tudo que se puder fazer pelo pobre, faça, faça agora, porque trata-se de fome para valer. Isso, dito, é a explicação pela qual os políticos acabaram fazendo esse negócio ali. Mas está errado. Essa medida só vai fazer alguma coisa por uma parte do povo até dezembro, e depois? Depois fica o buraco na conta, fica a sensação de estelionato, porque a gente, você é jornalista, eu sou político, ele aqui é político, outro aqui é político, a gente sabe que a emenda só vale até dezembro. Mas o bolsado, o povo acha que finalmente veio um adjutório para... Não, dezembro acabou segurando a brocha que eu vou te... Estão natando a democracia brasileira. E me assusta como é que a Suprema Corte brasileira aceita uma bandalheira dessa natureza. Ciro Gomes agora responde se essa PEC, com benefícios até dezembro, vai ajudar o Bolsonaro eleitoralmente, como muitos pensam. E é completamente ilusório que os caminhoneiros que estão arrancando os cabelos por aí vão aguentar mil reais. Quando ele sai de São Paulo para trazer um frete aqui para o Cleide da Cunha, no meio do caminho aumenta duas vezes, depois ele não sabe mais o valor do frete, eles estão todos enlouquecidos. Então veja, o efeito eleitoral, vou lhe dizer, vai ser nenhum. Você vai ver. Eu conheço o povo brasileiro, o efeito eleitoral vai ser nenhum. A intenção maléfica é essa, mas o efeito vai ser nenhum. Líder dos caminhoneiros, Wallace Landim, vulgo chorão, comenta esse voucher de um mil reais para os caminhoneiros. Mas, de novo, não fala nada sobre greve. Referente ao voucher caminhoneiro, que foi aprovado no Senado, É uma proposta onde o governo federal tenta tornar a categoria como pedinte. Não é isso que a gente quer. Nós não queremos nenhum tipo de assistencialismo, porque não resolve para a nossa categoria. Nós temos aí um caminhão que faz dois quilômetros com litro de combustível. Mil reais não faz diferença para nós. Esse voucher a gente tenta transferir para o pessoal que trabalha no setor de transporte escolar, os motofretistas, os motoristas de APPs, que são os motoristas de aplicativo. Para eles, sim, vão ajudar muito. Para a categoria, não faz diferença. A categoria não busca esse voucher. O governo tenta comprar, no ano eleitoreiro, uma proposta que realmente não faz nenhuma diferença para o setor de transporte. Pode aumentar o auxílio para quem realmente precisa, ao invés de trazer essa proposta para a categoria rodoviária. Agora, Ciro Gomes fala sobre o apoio unilateral ao ACM Neto na Bahia. Como é que o senhor vê hoje o quadro sucessório na Bahia, em referência aos pré-candidatos ao governo do Estado, e mesmo o ACM Neto não tendo declarado apoio nenhum à pré-candidata à presidência nenhuma, o senhor e o PDD mantêm esse apoio ao ACM Neto? Olha, quem vai decidir esse apoio aqui na Bahia, e eu conheço a história do Brasil, e eu chego aqui pisando bem lá na Zinha, já que eu estou na Bahia. Eu conheço isso aqui com o meu coração, com o meu amor, com a minha admiração, minha paixão pelo Brasil, sabe onde é que começou tudo, é aqui. E é uma escola política que nós, nordestinos, admiramos extraordinariamente. Então, quem vai resolver está aqui o homem aqui, que é o meu presidente, né, o Felipe Mendonça, que é filho do velho, do meu presidente. O velho do Felipe Mendonça. Então, é o seguinte, ele, entretanto, está me dizendo que as conversas estão indo bem na direção daquilo que eu gosto de ouvir. Gosto muito de ouvir, porque eu acho, francamente, que nesse momento o melhor para a Bahia, dentro das opções que estão aí, é o Neto. Sabe, o Cabal mostrou que é um grande administrador da marca do Helio, colega meu, governador, você imagina, o governador mais jovem da história do Brasil, o colega do Antônio Carlos Magalhães, daquele jeitão dele, polêmico, não sei o que. Então, eu não cortava a dele na reunião, a gente começava a perguntar como é que foi o negócio do Juscelino e tal. E eu brincava com ele, disse assim, eu vou lhe dizer os parabéns, porque eu sou o segundo governador mais popular do Brasil. Primeiro, eu não vou dizer, porque a modéstia me impede, ele está saindo comigo. E é uma risade antiga e admiração. E o Neto era um político impressionante, eu até discrepei dele em algum momento e tal, mas revelou-se um administrador completo. Então, eu acho que a Bahia é bom, é o melhor para ele. E ele é decidido. Mesmo não... Isso é unilateral, porque repare, repare a situação do Neto. A responsabilidade dele é com a Bahia. E aí, o partido dele, União Brasil, vocês não respeitam, mas tem um candidato. Chamou o Luciano Bivar. Como é que vamos apoiar outro candidato se o partido dele tem candidato? Tem a paciência. Não é uma coisa.